Olá, eu sou a Vitória, educadora do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo. Hoje faremos uma leitura da obra intitulada O Pagamento da Dívida Externa Argentina com Milho, o Ouro Latino-Americano, feita por Marta Minuhi em 1985. Ela integra a mostra Marta Minuhi ao vivo, em cartaz na Pinacoteca Luz, de julho de 2022 a janeiro de 2024. Primeiramente, vamos observar a obra por partes. Ela se trata do registro de uma performance, que é uma ação artística que mescla aspectos das artes visuais, do teatro, da dança e da música, mas pode envolver também outros elementos dinâmicas, incluindo o ambiente onde está ocorrendo a ação. Esse registro, em particular, é apresentado numa sequência de seis fotografias. Nelas podemos ver a seguinte situação. Em um espaço com fundo branco, a artista argentina Marta Minuhi e o estadunidense Andy Warhol se sentem em cadeiras dobráveis, vestidos de preto e, inicialmente, de costas um para o outro, eles de braços cruzados. Aos seus pés, dezenas de espigas de milho cobrem o chão. O que mais chama sua atenção nas imagens? Por quê? Que cores vemos nessas imagens? Há um contraste entre elas? Vemos que Minuhi se vira em direção ao ar, que ainda se mantém de costas e de braços cruzados, em um gesto que parece caracterizá-lo como inacessível, e aparenta tomar consciência das espigas no chão. Depois, ela demonstra perceber a presença de Warhol, que agora está virado de frente para a câmera. Nas últimas fotografias, Minuhi entrega ao Warhol um apanhado de espigas recolhidas do chão. O estadunidense agora aparenta estar mais relaxado e receptivo. Ele e Minuhi agora parecem conversar amigavelmente, como velhos conhecidos. O contexto social e político no qual uma obra de arte é criada tem influência em seu significado? Como? Marta Minuhi nasceu em 1943 em Buenos Aires, capital da Argentina, e começou sua carreira artística cedo, aos 18 anos. Durante suas mais de seis décadas de produção, a artista se propôs a construir um trabalho artístico que desperta o corpo do observador da inércia e o convida a ser parte integrante da obra. Seu trabalho tem um forte caráter político e lida, dentre outras questões, com relação entre a identidade latino-americana e o imperialismo estadunidense. Em diálogo com a pop art, movimento artístico surgido no fim dos anos 50 na Inglaterra e nos Estados Unidos, caracterizado pelo uso das imagens e meios de comunicação da cultura de massas, como a TV e a publicidade, a artista desenvolveu uma discussão envolvendo símbolos culturais e a sociedade de consumo, em crescimento no período pós-segunda guerra mundial, época em que ela inicia sua trajetória artística. Andrew Arnold, por sua vez, nasceu em 1928 em Pittsburgh, nos Estados Unidos, e se consolidou como principal artista da pop art. Sua obra inclui as famosas serigrafias que replicaram imagens de personalidades da mídia e artigos de consumo da década de 60, como as reproduções dos ótimos da sopa em lata Campbell. Seu trabalho se tornou, portanto, um símbolo da sociedade de consumo que representava o chamado modo de viver americano. Reveio na obra da artista o que o gesto de entregar as espigas pode simbolizar, quais relações podemos estabelecer entre as fotografias e o título da obra, o pagamento da dívida externa argentina com milho ou ouro latino-americano. O título da obra faz referência à dívida externa argentina. Dívida externa é um termo usado para se referir ao empréstimo ou financiamento que um país faz no exterior, com outros governos, bancos privados, ou, mais comumente, com fundo monetário internacional. Geralmente, os credores são chamados países desenvolvidos, que historicamente foram, em sua maioria, colonizadores. E os devedores são, comumente, países em desenvolvimento, que foram, por sua vez, colonizados. Na época que a obra foi criada, na década de 80, dentre a variedade de países devedores, boa parte eram latino-americanos, sendo que os credores geralmente eram europeus e norte-americanos. Há aqui, portanto, um comentário irônico a respeito da lógica da dívida. Faz sentido um país da América Latina, após séculos de colonização e exploração, de pessoas, terras e recursos naturais, que resultou na sua situação de subdesenvolvimento, ainda terá algo a pagar aos seus antigos colonizadores? Como o Mino Rinho se propõe a quitar a dívida do seu país? O que o milho pode significar? Porque a artista o escolheu, dentre outros cereais. Ao entregar o milho, chamado por Mino Rinho de ouro latino-americano, para um artista que é símbolo da potência capitalista e, portanto, consumista dos Estados Unidos, Marta Mino Rinho simbolicamente propõe a resolução de um conflito mais antigo do que a própria dívida em si e expõe as feridas ainda abertas provocadas pela colonização e pelo imperialismo. Gostou dessa obra? Ela integra a mostra Marta Mino Rinho ao vivo em cartaz da Pinacoteca Luz até janeiro de 2024. Visite o museu para conhecer essa e outras obras da artista pessoalmente. Obrigada por acompanhar essa leitura de imagem. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti